Não, eu não tô no meu habitat natural, mas essa é uma notícia que tá fresquinha aí, tem muita gente que não tá entendendo nada e tão falando umas besteiras por aí também. Olá, gatinhos e gatinhas, eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra vinda, ao Anaheim. Aé! Vamos lá, a Anvisa proibiu o uso de pomada capilar em território nacional aí, né? O que tá acontecendo? Da onde que saiu isso? Algumas pessoas estão ficando cegas, sim. A cegueira temporária, tem gente que tá ficando com ferimento grave no couro cabeludo ao usar pomada e aí você tá se perguntando, com certeza, falando assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá fiscalizando isso? Como que deixa chegar nesse ponto, sabe? Então vamos lá, vamos entender um pouco do que que tá acontecendo. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre a Anvisa. A Anvisa é o órgão que regulamenta essas coisas e foi quem proibiu aí o uso e comercialização das pomadas por causa desses problemas. A Anvisa, quando ela recebe uma fórmula nova de um produto novo pra ela permitir que esse produto entre aí, a venda, entre no mercado, ela faz toda uma avaliação, uma averiguação e ela classifica esse produto de acordo com o grau de risco que ele apresenta aí pro consumidor. Aí o que que acontece? Tem o grau 1 ali, tipo, meio que impossível de dar algum problema? De dar esse tipo de coisa assim, de estranho, de ser bizarro? Então, esse é o grau 1 e é o grau que a pomada tá, porque ela não tem nada que justifique dar algum problema. Tem os outros produtos de outros graus. Eu vou trazer um vídeo aqui falando mais direitinho sobre esse rolê todo da Anvisa, de produtos na Anvisa. Mas, basicamente assim, se você tem um produto que ele promete uma ação contra alguma coisa mais específica ou que ele tem alguma coisa que pode gerar algum risco, eu vou dar alguns exemplos pra vocês. Por exemplo, um shampoo que é antiqueda ou que é anticaspa, poxa, ele tá ali pra tratar alguma coisa. Então, ele realmente precisa ter uma eficácia. A Anvisa vai lá, vai ver toda a fórmula e ela vai fazer testes e ele vai ser mais fiscalizado, tá? E outro produto, por exemplo, aí tem os acidificantes, que eles já geram risco porque o pH deles é muito baixo. Então, eles têm que estar muito bem estabilizados, muito bem controlados, porque senão eles podem gerar queimadura e tudo mais. Acidificantes aí de cabelo, o ácido pra pele e tudo mais. Esses produtos, eles têm já, eles já são de um grau que a Anvisa fala, pera aí, isso daqui a gente precisa tomar mais cuidado porque eles realmente podem gerar algum problema. Uma pomada de cabelo, de grau 1, é basicamente tipo, essa pomada aqui tá tranquilo, a fórmula dela, você vai seguir essa fórmula e dane-se, porque não vai dar problema, não tem como dar problema com essa fórmula que vocês jogaram aqui pra gente. Aí existe uma parada de responsabilidade. A Anvisa recebeu aquela fórmula e ela tá ali falando, beleza, essa fórmula é grau 1, agora vocês têm que manter essa fórmula. Aí o que que tá acontecendo? Alguma empresa tá fazendo alguma coisa errada. Talvez não seja só uma, talvez seja mais de uma, eles não sabem. Basicamente, eles não sabem. E assim, não é irresponsabilidade da Anvisa, porque o que acontece é só você olhar pro tanto de produto que tem no mercado. São muitos produtos. Não dá nem pra gente conhecer todos os produtos. É lógico que com tanto produto assim, são milhares de produtos, tá? E aí são milhares e milhares de lotes de cada produto que é fabricado aí por dia, por mês e é mandado pra loja. Não tem como, não tem, absolutamente não tem como a Anvisa ir lá, caixa por caixa, lote por lote, pra ficar averiguando se tá tudo certo, se é aquilo ali mesmo. Então existe ali uma responsabilidade entre a empresa e o órgão público que ela tem que seguir aquilo que ela passou pra Anvisa. E alguma coisa tá dando errado nesse meio do caminho. Alguém não tá seguindo ou as condições em que o produto tá sendo feito tá ruim, não é a condição do produto e tá indo alguma coisa oxidada, estragada, ou tá com fungo, tá... alguma coisa tá acontecendo. E a Anvisa não sabe da onde isso tá saindo, nem o que que é. Aí vamos lá. Tem gente aí falando na internet e tipo, a Anvisa tá sendo racista, não sei o quê, porque as transistas, elas usam pomada. É esse tipo de pomada modeladora pra fazer as tranças delas. E as tranças são majoritariamente, eu não vou falar totalmente, mas são majoritariamente, em pessoas pretas. E feitas por pessoas pretas. Então tem uma galera aí que tá malhando a Anvisa, falando que não, que isso aí é... Ah, nossa, porque ali a transista do meu bairro nunca teve problema com nada, não sei o quê, e agora ela vai ficar, tipo, impedida de ter a maior renda dela, porque a Anvisa tá proibindo pomada, isso é uma atitude racista, não sei o quê e tal. Não, gente, não. Pelo amor de Deus. Isso é uma questão de saúde pública. Tem gente ficando cega, tá? Tem gente ficando cega. Não deu problema, não deu problema até a hora que dá. Esse produto não era pra dar problema, até a hora que deu. E agora, que é a hora que deu, a Anvisa precisa falar, calma, a gente tem que suspender. Sustende, porque a gente não sabe de onde tá vindo o problema. Eles não sabem de onde tá vindo o problema. Eles não podem simplesmente falar, não, o problema com certeza tá vindo dessa, dessa e dessa empresa. O resto pode continuar vendendo. Porque eles não sabem de onde tá vindo. Agora vai ter que ter todo um protocolo pra averiguar todas as empresas pra aí começar a liberar alguma coisa. O certo agora é isso. Tem que suspender tudo. Porque se você não sabe de onde vem, não tem como, tá? Não tem como, tá? Um produto que não era pra ter problema. Alguém tá burlando a fórmula. Alguém tá fazendo alguma coisa errada. E eles não sabem quem é. Então agora eles precisam olhar. Eles vão, sim, suspender tudo. Mas é temporário. Não é pra sempre. Isso é outra coisa que muita manchete tá aí, tipo assim, nossa, acabou as pomadas e não sei o que e tal. Como se fosse, tipo, uma medida assim, nossa, pra sempre. Nunca mais vai ter pomada na vida. Não, gente, não é isso. É um tempo. Um tempo pra que seja feita toda essa averiguação. Depois desse tempo, vai voltar. Não se preocupe, vai voltar. Só que ele precisa ver o que que tá acontecendo. Não dá pra deixar do jeito que tá. A ideia não é banir o produto. A ideia é dar um pause e falar, esse produto é grau 1. Não era pra dar problema. Tá dando problema. O que que tá acontecendo? Vamos ver pra depois liberar de novo. Vamos ver quem que tá errado, quem que vai ser multado, quem que vai se ferrar aí, porque tá fazendo alguma coisa errada. Eu espero que eles agilizem nisso daí, porque, de fato, muita gente depende disso pra certos trabalhos. Então, tipo, é um material que é muito usado, real, pelas transistas e tudo mais. Mas, assim, agora é uma questão de saúde pública. Isso precisa ser feito. Então, basicamente, é isso. Tá dando problema, problema sério. É uma questão de saúde pública. E aí, eles vão suspender temporariamente até ver quem que tá fazendo o que de errado pra poder aí liberar o que tá tranquilo e o que você pode usar sem risco pra sua saúde e pra saúde da outra pessoa, caso você esteja fazendo alguma coisa em outra pessoa. Então, é isso. É lógico que, assim, quando você tem um salão ou alguma parada assim, você precisa seguir ali certas normas e tudo mais. Então, por mais que você fale, pô, essa pomada aqui já tá aqui, eu já tô usando, já usei ela não sei quantas vezes, ninguém falou nada, não tem problema nenhum com ela. Mas, se pegarem, você vai tomar multa, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Porque agora a vigilância sanitária tá indo aí, tá, tipo, dando essa alterada aí de proibição. Se você tem um caso que você usa já há um tempo, não sei o que e tal, e nunca te deu problema, legal, beleza, assim, ok, tá de boa. Mas, se qualquer coisa se cair no olho, enfim, qualquer coisa assim, tipo, lava muito bem lavado, com bastante água, porque pode ser que dê algum problema, né? É claro que, assim, quando passou a notícia, eu falei assim, gente, como assim? Porque na minha cabeça, exatamente, é isso. Tipo, gente, é uma pomada, não tem o que tá dando problema. Numa fórmula de pomada modeladora, não tem aonde tá dando problema, não tem como dar esse tipo de problema. Eu pensei, nossa, galera tá querendo modelar o cílio, né? Tá, tipo, esfregando a pomada do olho, porque não é possível, não tem como, não sei o que. E é exatamente isso, não tem como mesmo. Então, como é que tá dando? Essa é a grande questão. Tem alguma coisa errada? E agora a gente tem que saber o que que é? Mais pra frente, a gente vai saber, porque já chegou a passar no jornal essa notícia. Então, assim, tá com uma certa comoção aí. E eu acho que eles vão dar uma agilizada, porque tem gente que depende disso. E já tem uma galera caindo em cima, falando que eles estão sendo racistas. Então, tipo, sendo que, pelo menos por enquanto, não é esse o caso. Mas, assim, eu acho que eles não vão demorar muito com isso, não. E eu creio que, já já, a pomada vai estar de volta aí. E a gente já vai saber o que que aconteceu. Mas, enfim, aos fofoqueiros de plantão, como eu, é isso, basicamente, o que que tá acontecendo. Meio que a gente não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas é isso que tá acontecendo. Entendeu? Então, é isso aí. Esse foi o nosso plantão de notícia. Ah, me conta também, né, as coisas aí, o que que vocês acham de todo esse rolê, de todo esse furdunço aí que tá acontecendo. Eu acho que isso tem que ser feito, realmente, porque, enfim, tem gente ficando cega, né? Basicamente. Então, é isso aí, e até o próximo vídeo.